Eu só queria ter um dia com uma pessoa qualquer, sabia? Zeca, por que a professora está me chamando para uma reunião urgente? Eu não sei. As outras crianças estranham ele, o acham diferente. Você acha que sou justo com ele? Cara, você é preta. Nós somos pretas. E qual é a outra funcionária negra aqui? A tia dos serviços gerais? A tia dos serviços gerais?